Tem prisão no Lago Sul, diga lá Paula, boa tarde a você. Boa tarde Henrique, boa tarde a todos. Ontem por volta das 10 horas da noite, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência em um supermercado, na QI5 do Lago Sul, supermercado esse que faz parte de uma grande rede, muito famosa, muito conhecida em todo o país. O que aconteceu? Uma funcionária, de acordo com informações da polícia, estaria passando produtos no caixa sem registrar essas mercadorias. Duas mulheres, supostamente clientes, ou se passando por clientes, a polícia ainda apura se elas tinham alguma relação com a funcionária, estavam com carrinhos abarrotados de mercadorias, de produtos, e passavam esses produtos pelo caixa. Só que a funcionária não registrava, ia direto para o saco, para a sacolinha do supermercado, viu Henrique? E aí, olha só o prejuízo. De acordo com a polícia, uma conta e uma compra que custaria mais de 2 mil reais, na verdade, foi registrada como 120 reais. Um prejuízo enorme para o estabelecimento. Essa funcionária, então, foi denunciada, a polícia chegou até o local, conseguiu prender essa funcionária, ela foi encaminhada para a primeira delegacia de polícia na Asa Sul, onde a ocorrência foi registrada. A polícia ainda tentou ir atrás das duas mulheres que se passavam por clientes. Elas, inclusive, saíram correndo de dentro do supermercado, mas depois de fazer rondas ali pelo Lago Sul, por volta ali do supermercado, não conseguiram localizar e encontrar essas duas mulheres, viu Henrique? É, um dia a casa cai, não é, Paula? Ela achou que ia ficar nessa vidinha boa, enganando todo mundo, para sempre, não é? Mas a denúncia e a ação policial. E é claro, já já, as duas comparsas também vão para o Corró, como gosta de dizer o nosso queridíssimo Cacá Silva. Muito obrigado por hora, Paulo Lobão!